Se a democracia ganhar, que é o que vem se demonstrando, não só no país do Egito, mas no universo do Oriente Médio, também estão do lado dele. Ou seja, teremos vontade de qualquer forma. Então, qual seria o discurso do Estado do Ministro? Ah, a gente quer ir lá nesse país com desenvolvimento, se a maior agilidade militar. Eu acho que não é só se vocês estarem promovendo guerras, não desenvolvendo. O Bolsonaro é um bom direitismo, bom direitismo, bom direitismo. Meu nome é Abdul Kadeir Khan. Eu sou ministro de Relações Internacionais do Rio e venho por meio desse tribunal representar a população do meu país. Sendo qual, eu queria me perguntar, por que vocês veem a nossa utilização de fins nucleares para a energia como produção clandestina? A imagem que vocês passam para o mundo fez parecer que todos nós somos terroristas. Isso não é verdade. Nossos fins são vazios. A realidade é que a censura que o embargo fez pelos outros países é tão grande que fez com que todo o resto da humanidade não visse nosso país com bons olhos. A mídia tem alienado, todos os senhores contra o Irã não deixando de transparecer a verdade que assoma o meu país. O fato é que o Irã é o país da vida da área, os direitos e opinião dos cidadãos são mais respeitados, e o contrato que as mulheres até podem estudar, mesmo assim, por falta de informação e até ignorância dos outros países, que nós somos taxados como autoritados e repressores, quando, na verdade, mesmo apegados às tradições e à religião, não deixamos de ser um país aberto a ideias e a imigrantes. Tudo o que queremos é expandir os nossos setores. Só que para isso precisamos de bastante energia, que nos é legado, fazendo com que a população do meu país se sinta subjugada e até inferiorizada perante os outros países. Se perante os direitos humanos nós somos todos iguais, por que não podemos ser direitos à energia nuclear se nossos fins são pacíficos? Essa lavagem cerebral que os Estados Unidos estão fazendo no mundo está atrapalhando nossos acordos diplomáticos com os outros países. E lembre-se, no Irã, há pessoas que dependem desse desenvolvimento e vocês estão atrapalhando nisso. Obrigado, muitíssimo. Bom dia, senhoras e senhores. Como todos sabem aqui, o Irã é uma grande fonte de território. E com esse pretexto, os Estados Unidos da América invadiram nosso país no dia 20 de março de 2003. Esse pretexto de proteger a nossa nação, as nossas fontes de petróleo. Mas, ao invadir nosso nosso país, os Estados Unidos deixaram muitas marcas. Por exemplo, destruiu várias cidades, inclusive a nossa capital validada. deixou vários feridos, mortos, imputados, inclusive repórteres e civis que não tinham nada a ver com a guerra. A avaliação tropou até que o nosso líder, sabe, não sei, fugiu. Então, os Estados Unidos tentaram criar uma democracia, um governo democrático para o tempo durar. O que não deu muito certo. Porém, pois, depois de algum tempo, de um período, nosso país, após uma guerra simplesmente sumida, simitas, entre outros grupos, e o que causou mais mortos, mais feridos, durante esse período. Então, como eu disse e volto a dizer, os Estados Unidos só invadiram o Iraque e causou um monte de sorte. Longe do que eles afirmaram o que a gente trazia para o nosso país. Inclusive, tem dados aqui, de uma pesquisa feita no ano passado, sobre como está a situação do Iraque atualmente. Em 2003, no ano da invasão, os Iraque antes escreveram que a situação econômica da família é amada. É 30% que escreveram isso. No ano passado, 64% falaram que a situação econômica da família era ruim. Ou seja, tolhou o número de pessoas que se tornam pesquisa na situação econômica. Em 2004, 65% que escreviam a disponibilidade de eletricidade com o celular. E hoje, já é 90%. Em 2004, com a nova invasão, 40% escreviam que a disponibilidade de alvo do dado era ruim. E hoje, já são 70%. E, inclusive, por 90% escrevam que a disponibilidade de combustível para desenhar. Ainda não sei o que está sendo apresentado. Só na atualização concreta, se a fazer coisa. Sim. Sim. Os Estados Unidos, o Brasil, no país, estão lá apenas os foros. Fora o que eles falaram, o que eles falaram, o que eles falaram. Quem sabe, eu deixo nosso exemplo e nada se aconteceu. Obrigado.